Boa tarde amigo do YouTube, é mais uma edição do repórter animal, repórter do YouTube, vamos as imagens aqui Nesse dia primeiro aí, eu trabalhei na parte da manhã, acabei chegando atrasado aqui no centro cívico Agora são 16 horas, é provável que mais de 50% do movimento já se forem embora Estou pegando apenas o restinho aqui no centro cívico, mas quero deixar registrado aqui a minha presença O repórter animal fazendo seu papel de cidadão, estamos aqui e vamos ouvir um pedaço de discurso Vamos fazer um giro aqui O centro cívico aqui tem umas imagens muito bonitas Aqui está a menininha exercendo seu papel de cidadão, parabéns Com a bandeirinha já desde pequeno, os pais já vai orientando né É ser uma cidadã bem formada, que defenda a cor da pátria Vou filmar aqui a nossa prefeitura de Curitiba aqui ó, a sede da prefeitura de Curitiba né Direito da Paraná Bairro de Curitiba Dia primeiro de maio, dia do trabalhador Muito bela essas imagens aqui do centro cívico Onde está todos os órgãos públicos como prefeitura, câmara dos deputados e também ao palácio do governo, palácio do Assinco A Carol É a república de Curitiba, quem deu a república de Curitiba para nós foi o nosso amigo de nome dele É meu senhor, eu estou com medo da república de Curitiba E tenho medo, porque nós estamos aqui para defender a nossa bandeira E um recado para o Supremo Tribunal Federal O que diz a primeira revenda da Constituição Nacional Todo Poder Todo Poder Então eu estou imaginando no dia 7 de setembro agora a próxima Vai estar a menos de um mês o dia da eleição Que é 3 de outubro né Dia 7 de setembro pessoal O repórter animal já está fazendo esse vídeo aqui Convocando Quem assistiu esse vídeo 7 de setembro Curitiba ficará pequeno para tanta gente Eu não estou falando só aqui do centro cívico Estou falando também do Praça Santos Andrade Poca Maldita Enfim As ruas do centro de Curitiba Será pequena Para tantos brasileiros se manifestando A favor do nosso presidente Bolsonaro De uma vez por todas Nós precisamos enterrar a esquerda desse país Ou diminuir drasticamente Em 99% Pessoal fazendo segurança aqui ó Bicicleta Parabéns ao pessoal da segurança pública de Curitiba Prestando serviço aqui para o povo né O povo precisa de segurança Aqui também está a viatura da guarda municipal Eu acho que é o mesmo profissional aqui Estão de bicicleta lá Que deixaram a viatura aqui Que a segurança fica muito mais fácil aqui no centro né Fazendo a mobilização de bicicleta Obrigado aí irmão Obrigado Obrigado Cesar Obrigado Os pessoal estão indo embora já ó Aqui não está nem 5% o movimento Eu peguei no final Mas tudo pelo trabalho né O repórter animal para não sair de mão abanando Eu estou Estar registrando O finalzinho aqui do movimento Mas tudo é válido Para o próximo movimento Eu quero chegar aqui no início do movimento Quero registrar isso aqui Tão cheio Aparecendo uma lata de sardinha O pessoal está indo embora O pessoal está indo embora O pessoal está indo embora Dia 1º de maio, dia do trabalhador Que também agora está pegando um símbolo da nossa liberdade O povo brasileiro está saindo à rua, está percebendo Gente, eu quando saí da minha casa Disse para os meus filhos que não vieram Eu estou indo Defender a liberdade de vocês Daqui a 100 anos Eu não estarei mais nessa terra Mas eu estou pagando o que outros fizeram para mim Há 100, 200 anos atrás Quando naquele momento lutaram bravamente Para impedir que o comum livro viesse para o Brasil Vocês imaginem Eu quero contar aqui uma pequena passagem Em 1970 Eu estava com 8 anos de idade Eu ouvi da boca de um tio meu Em 1970 Eu acho que ele nasceu em 1900 aproximadamente Ele estava aproximadamente com 70 anos Ele me falou uma coisa Que até hoje Quanto mais o tempo passa Mais eu fico impressionado Com a sabedoria daquele homem Deixa eu virar aqui do meu lado Leopoldo Honório E José Honório Correia E Leopoldo Honório Correia Naquele momento Ele me disse coisa Que até hoje não sai da minha memória Vocês imaginam pessoal Em 1970 Uma pessoa com 70 anos de idade Eu acho que ele deve ter vivido Um pouquinho da escravidão Um pouquinho do comunismo Ele me disse Ele me disse não Aonde estavam os adultos conversando Eu estava próximo Escutando o que ele falava Eu com 8 anos de idade Eu ouvi eles comentando Se o Lula um dia chegar a ganhar Presidente do Brasil Ele vai implantar o comunismo no Brasil Agora vocês imaginam Não dá pra entender Como alguém pode apoiar um homem como o Lula Vocês imaginam Ele vai implantar o que está acontecendo na Venezuela Agora o pessoal desse país Estão fugindo para o Brasil Então vocês imaginam Se o Lula vai implantar o que está acontecendo na Venezuela Eu acho que as pessoas não param para pensar Direito O que vai acontecer Pra onde nós vamos fugir Se o comunismo vir para o Brasil Se o que está na Venezuela Está em Cuba Que é o que o Lula vai implantar se ele ganhar Mas ele não vai ganhar Vim pra cá Pra onde nós vamos fugir gente Pessoal de bem